Eu sou o ninja da Aldeia da Folha, e hoje apareceu um belo perigo. Então, pra proteger Konoha, eu tive que aprender jutos os proibidos pra ser forte o suficiente e defender minha vila. Ô, K-Popper, volta aqui. Por que K-Popper, antes de tudo? Ah, meu cabelo é azul, né? Você não pode falar nada, ó o seu vermelho aí, ó. É verdade, né? Esqueci ideia. Bom, mas o que que te traz a... Bom, a sua presença ilustre aqui, visitar minha humilde residência? Humilde não é nada, né? Porque ele tomou me arela em cima. Mas, bom, eu queria te desafiar para uma batalha, ninja. Uma batalha? Uhum. Tá, eu aceito, mas se eu ganhar, você fica me devendo um favor. Na real, você tem que fazer algo que eu pedir, pode ser? Eu também quero esse favor em troca, se eu ganhar. Ó, então vamos fazer assim, vamos se preparar por um dia pra gente... Bom, e com força total fazer essa luta, pode ser? Ah, não sei não, hein? Não quero não. Ah, não sei agora. Agora? Não, agora não, por favor, cara. Ah, tá bom, pode ser um dia então. Tá bom, então, ó, te vejo daqui um dia, fechou? Fechou. Bom, rapaziada, então vocês viram que eu fui desafiado. E eu não quero perder essa batalha. Até porque eu quero ter o máximo de influência no mundo ninja. Então vai ser bem importante eu ganhar. Mas, antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês a minha humilde residência. Bom, como a gente prometeu que íamos construir Konoha aqui, eu já comecei a fazer na minha casa. E essa daqui é minha casinha bem humilde, não tem muitas coisas, tá ligado? Mas é uma casa legal que dá pra morar aqui. É óbvio que dá pra morar, né? E foi uma casa inspirada na casa dos Uchiha. Eu acho que ficou bem padrão Uchiha mesmo. Mas pra eu ganhar esse desafio do Golden, eu vi que ele tá bem forte já com o Sharingan. E ele tá aqui também com o Suzano. Então eu preciso ficar mais forte. E a minha estratégia pra ganhar do Golden é aprender Jutsus proibidos, galera. Sim, eu quero aprender Jutsus proibidos. Então é só vir aqui na loja e ver os Jutsus. E o primeiro que eu posso tá aprendendo é os clones da sombra. Que pra quem não sabe, ele é um Jutsu proibido, tanto que tinha um pegaminho que ficava guardado. Então eu já vou aprender esse Jutsu aqui. E prontinho, eu posso tá usando o Multiclones da sombra. Meu Deus, olha isso! E esses ninjas lutam pra mim e eu vou ganhando TP, cara. E o próximo Jutsu proibido que eu posso tá aprendendo, no caso, é esse daqui. Que ele é totalmente proibido. A pessoa que criou esse Jutsu demorou 3 anos pra criar ele. E eu desafio você que tá assistindo a comentar qual Jutsu é. Bom, mas pra isso eu vou precisar de 1200 de TP. Então é bom sair farmando. Pra eu conseguir esse TP, eu acho que eu tenho que derrotar pessoas fortes. E talvez o Tihamadara seja uma delas, né? E meu Deus do céu, ele não toma nada de dano. Ah, ele dá dano sim, ele dá dano sim. Ele dá um dano legal. Eu ia falar que ele não tá dando dano, mas ele dá um dano bem legal. E quebrou... Nossa, quebrou minha kunai, galera. Eu vou ter que comprar outra. E perfeito, comprei. Nossa, deu tempo. Agora é só arrebentar a madara. Boa! Derrotei, cara. E ganhei até que bastante TP, mano. Mas acho que eu tenho que derrotar alguns ninjas fortes também. Tipo um Hashirama. Ó, aqui na frente tem uma Konan também. Ou a Kornan, né? Porque todo mundo sabe que ela é Kornan. Mas vamos parar de brincadeira e vamos derrotar a Konan. Ela dá mais dano que uma dara? Que isso, que bizarro. Ela dá mais dano que uma dara, véi. Konan é derrotada. E já tô com 600 de TP. Ou seja, falta mais 500. E rapaziada, achei um Hashirama. E ele já tá vindo pra cima de mim. Nossa, tá, ele é muito forte. Eu acho que ele é o ninja mais forte que eu já enfrentei. Meu Deus, eu vou ter que ficar girando aqui em volta dele. Porque aí pelo menos ele não me acerta, né? Olha isso. Nossa, se eu ficar girando, ele realmente não me acerta, cara. Que maravilha. E eu vou tá conseguindo derrotar o Hashirama. Boa. Agora eu tenho 1300 de TP. Com esse TP eu vim aqui em loja. Jutsus. E vou aprender o meu Jutsu proibido. Que no caso, óbvio que seria o Rasengan, galera. E já tá vindo aqui o Itachi. Mano, ele vai tomar o Rasengan na cara. Toma. Nossa, olha a explosão que o Rasengan faz, galera. Meu Deus. É muito forte esse Jutsu, cara. Talvez ele seja uma boa carta na manga. E o meu segundo objetivo foi concluído. Agora que eu já me tornei um ninja completo, só me resta aprender mais um Jutsu. E esse Jutsu custa nada mais, nada menos que 3200 de TP. Meu Deus, que Jutsu caro. E eu desafio vocês que tão assistindo a comentar qual é esse Jutsu. Mas eu acho que eu consigo pegar esse TP rapidinho. Só derrotando ninja forte. Até porque ninja fraco, eu derroto em um tapa. Nossa, galera. Eu tive uma ideia. Aqui nesse mod, tem o modo história de Naruto. Que você ganha muito DP. E nesse modo história, tem o exame Chunin. E se você ganhar o exame Chunin, se tornar um Chunin, você ganha de recompensa 2000 de TP. Então é óbvio que eu vou fazer o modo história. Konohamaru, fique longe desse garoto. Ele é uma influência má para você. Yoshi, eu ganhei um Jutsu. Mentira. Eu ganhei nada mais, nada menos do que um Jutsu sexy. Cara, eu vou usar ele. Calma aí que eu vou usar. Se eu ganhar, eu vou usar. Boa. Nossa, olha como eu fiquei, galera. Cara, eu vou enfrentar o Ebisu sensei usando isso daqui mesmo. Venha. Nossa, dois tapas. E o quê? Ah, não. É só o meu olho. Eu achei que eu tinha liberado o Eterno. Não, confundi, galera. Mas, meu Deus. Que Jutsu engraçado, cara. Agora eu tô aqui no time 7. Para vocês passarem, só precisa pegar esses Gizos. Ah, essa daqui é a missão do Gizos, galera. Bom, eu tenho que derrotar o Kakashi sensei, se eu não me engano. E, meu Deus. Que isso, Kakashi? Que força é essa, meu amigo? O quê? É uma armadilha. Ah, era o Kakashi. Ah, já era. Derrotei. Achei que ele era muito forte, mas na real nem era. Ah, porque eu tô de cueca. Prontinho, agora eu voltei para o meu estágio, galera. E vamos ver qual é a minha próxima missão. Uma missão perigosa. Ah, eu tenho que proteger o construtor. Nossa, essa missão é muito difícil, cara. Tá, tem que tomar cuidado, então. Eu tenho que defender o instrutor. E não posso deixar ele ser atacado. Então sai daqui, Haku. Sai, Zabuza. Sai. Boa, completei. E agora, se eu não me engano, eu vou estar no arco final do Zabuza. Ah, não. Já tô no exame Chunin, galera. Vamos iniciar. Meu Deus. Nossa, spawnou o exame. E aqui tá o Neji. Calma, eu vou ter que juntar a Chakra. Na real, acho que eu nem preciso. Eu consigo derrotar o Neji assim. Bora, Neji. Eu vou sair meu Suzano pra você, cara. E boa, derrotado. Eu acho que eu já completei o exame Chunin. Não sei, vamos ver. É, galera. Eu realmente completei o exame Chunin. Até porque eu tenho 2.400 de TP. Porém, falta ainda mais 800, cara. Ah, o bom é que aqui tem bastante ninja forte. Tipo esses Zabuza. Tem mais Zabuza aqui. Também tem aqui o Hiruzen. E ali na frente, eu acho que eu consigo o resto com o Hashirama. Então, eu vou ficar derrotando esses ninjas fortes mesmo. E prontinho. O Hashirama derrotado. E eu tô com 3.350 de TP. Ou seja, eu vou conseguir comprar o meu Jutsu. Que no caso, esse Jutsu vai ser o Hirashin. Vocês vão entender o porquê esse Jutsu é tão bom. Finalmente, eu tô chegando na vila. E vou mostrar a utilidade do Hirashin. Ó, aqui tem o número 1. Eu venho aqui com o Shift e deixei a marcação. E eu posso marcar várias vezes. Mas eu tenho que deixar aqui no número 1. E agora eu venho aqui no Hirashin, aperto o Shift e pulo. Agora eu venho aqui no Hirashin, botão direito e marcar 1. Ou seja, eu sou teleportado pra onde eu marquei. Não importa o lugar que eu estiver. Onde eu for, ó, vou tá longe pra caramba. Não, mentira. Eu não tô muito longe, né? Tá ali do lado da minha casa. Mas eu venho aqui e marcação 1. Sou teleportado. Pra isso que serve o Hirashin. Mas antes de falar com o Golden, eu vou construir uma coisa bem legal. E vocês que estão assistindo esse vídeo, eu duvido vocês acertar o que eu vou fazer agora. Finalmente terminamos, galera. Eu acabei me empolgando e fiz muita coisa. Até porque eu comecei a gravar esse vídeo às 7 horas da noite. E agora já é mais de 10. Bom, mas isso aqui nada mais, nada menos do que a nossa área, o nosso cantinho dos inscritos, galera. E bom, como você pode estar vendo, esse aqui é o mural do cantinho dos inscritos. Onde vai ficar a plaquinha com os inscritos aqui. Aqui tem a área de lazer do cantinho dos inscritos, que no caso você pode sentar, ver essa fonte. E mais pra frente eu vou fazer uma churrasqueira dos cria. E aqui tem o início do nosso parquinho. Aqui já tem um balanço duplo e eu vou estar fazendo um parquinho por aqui. Logo, logo vai ter o escorregador e a gangorra. Bom, mas esse daqui é o nosso cantinho dos inscritos, né? E eu já vou estar falando pra vocês como vocês fazem pra entrar aqui no cantinho dos inscritos. Basta você ser qualquer tipo de membro aqui no canal que você vai estar entrando no cantinho dos inscritos com uma placa colorida. Fora que você também vai ter um grupo exclusivo do canal, onde vai receber vários spoilers de vídeo, vai receber vídeo antecipado e etc. Ou também tem a forma mais fácil de você estar aparecendo aqui. Que no caso é você me seguindo no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela, e me mandar o seu desenho sobre a série. Faz qualquer desenho sobre essa série aqui, um desenho de Naruto, sobre o Tiha e etc. E o seu desenho e o seu nome vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos. Então, bom, dá uma nota aí de 0 a 10 nesse cantinho dos inscritos. E agora só falta encontrar o Golden pra gente estar indo pra nossa luta e desafiar ele ou se des... Camões! Ah, cara, você tem o camões, né, mano? É, basicamente. Mano, eu tô pronto. E você, meu amigo? Eu tô pronto. Só tira essa mão daqui que eu não gosto dela, não. Ah, tá. Calma aí. Então, pronto. Eu tirei a minha mão, cara. Assim melhorou pra você? É, tá melhor. Ah, cara, então. Eu quero fazer a luta lá no Exame Chuninho. O que você acha? Ah, tá. Pode ser. Mas e aquele pimentão vermelho em cima? Oxi! Será que é uma ameaça? É, é, é. Eu acho... E será que é? Vamos lá. Cara, vamos conferir, vamos conferir, gente. Tem que proteger a vila, né? E aí? É o Gabs, mano. É, é só o Gabs do Lão. Vambora. Deixa ele aí. Que isso, velho. E pimentão vermelho é seu cabelo, tá bom? Ó, Gabs, como você tá, meu mano? Ah, eu tô bem, mano. E tô bem poderoso também. Então, Gabs, eu quero falar uma coisa pra você. Oi? Eu e o Golden vai fazer uma batalha valendo um favor, um dever pra alguém. Lá no Exame Chuninho. Você quer assistir? É, claro que eu quero. Eu vou ser o juiz ainda. Ó lá, ele já tá até me editando. Então, bom, eu deixo vocês ir na frente, porque eu vou fazer um presentinho pra vocês dois, fechou? Ah, fechou. Bom, galera, como eu quero ganhar mais seguidores pra me tornar um Hokage e ter a confiança de todo mundo, o presente que eu vou fazer é simples. Aqui no meu baú tem dois mantos brancos. E aqui na Crafting Table você consegue fazer vários tipos de mantos. E se eu ganhar do Golden, eu vou falar pra ele ser meu aliado. E por isso eu vou dar um manto vermelho pra ele. E talvez eu tente convencer o Gabislaw também de ser um aliado meu. Então eu vou fazer dois mantos vermelhos. Pra isso eu só vou precisar pegar algumas flores vermelhas. Mas como eu tô em Plains, é bem rapidinho de encontrar. Prontinho, fiz dois mantos vermelhos. E como já tá escurecendo, eu acho que tá na hora de eu ir pra nossa batalha. Golden, finalmente cheguei. E eu vou falar que eu vou usar meu poder máximo. Você tá pronto? Ah, é claro que eu tô pronto, filho. Mas é... Na verdade não é só isso daqui não. Calma aí. Ah, Golden, acho que você ficou muito tempo no banheiro, hein, cara. Ah, não, 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 não. Vai embora. Eu vou contar, eu vou fazer a contagem. E estão preparados, senhor? Eu estou pronto, Gabis. Estou pronto. Ah, então beleza. Então, 3, 2, 1 e lutem. Mano, o que você vai fazer? Eu sei que você vai usar o camui, né, cara? Não, não vou usar camui, não. Certeza? É só você esperar que você vai ver acontecer. Que isso? Clores da Sombra? É claro que isso. Ah, dá pra gente brincar então, ó. Razeiga. Nossa. Nossa, você destruiu tudo, cara. Cara, mais ou menos. E aí, como você tá, amigo? Ah, eu tô de boa. Estilo mal de fogo. Nossa, é muito forte, seu jutsu. Mas agora você vai tomar o meu. Nossa. Ah, você não sabe usar o camui? Não. Então você vai tomar aqui. Mas eu sei usar isso daqui, ó. O quê? O Rasengan, né, cara? Ah, tá. Eu entendi ele. Então, ó o Enem atrás de você também. Que isso? Agora eu tô sem chakra. Eu também tô, cara. Eu também tô. Tô assistindo uma batalha de sem chakra. Você quer vir na mão? Ai, que sujo. Ah, na verdade, você tem que usar tudo que o ninja tem nas mãos, né, cara? É, então você tem razão. Você tem que usar tudo que o ninja tem mesmo, cara. Então, ai. Ei, Cris. Oxi. Eu não deixaria de usar todos os meus jutsu, cara. Ah, você me perdoa? Calma aí, me perdoa. É, é, perdoa. Mas e aí, você tem mais alguma coisa na manga? Mano, eu tenho. Mas eu não quero, tipo, usar agora esse meu jutsu que eu tô sem chakra. Tô só com 30, velho. É, então toma cuidado aí. Não, não, tá bom. Ô, Golden. Nós lutou, não lutou? Lutou. Eu venci, não venci? É, basicamente não. Porque eu teleportei pra trás de você. Ah, então eu não sei o que aconteceu. Mas é que, tipo assim, eu tenho uma proposta. Hum, pode falar. Bom, você me desafiou pra luta, entre aspas. Eu vou considerar que eu ganhei, Golden. Me perdoa, tá? Ah, é, eu fiquei encurralado. Pode ser, eu tive que teleportar. Então, bom, você tá aqui, Gabs. Você viu aqui um pouquinho do meu poder. O que você achou? Cara, eu acho que você tá bem forte. Mas calma aí, deixa eu fazer um comentário antes. Hã? Como você ganhou, Crazy, você vai me levar pra casa. Ah, não, não. Ah, não. Ô, calma aí. Calma aí que você vai ter que levar eu também, hein. Nossa, eu vou embora. Vou deixar vocês com o clone aqui, ó. O clone quer, ó. Meu clone não quer nada, viu? É, porque nós queremos você. Não, 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 não. Chega de graça, chega de graça. Eu posso falar aqui com vocês de boa? Pode, pode, pode. Ó, beleza. Bom, o meu sonho, todo mundo sabe, que é me tornar um Hokage, certo? Sim, e o meu também é não se tornar um Hokage, mas construir um lugar onde as pessoas podem viver livres. É, eu quero fazer todo mundo viver em paz. Então, a gente pode se ajudar, Golden. Ah, não, seria ótimo, então. Aham, e eu tenho umas pendências que eu também vou ajudar o Gabs. Mas, pra um Hokage, bom, ser Hokage, ele tem que ser aceito. E eu quero fazer um pedido. Calma aí, até guardei um presente, ó. Eu estou fazendo aqui a proteção de Konoha. E eu tô dando essa roupa pra, tipo, convidar vocês se vocês querem fazer parte da proteção máxima de Konoha. Pode ser, hein? É, essa roupona vermelha, o que vocês acharam? É, combinou com o meu cabelo. Então, ó. Parece um é do Tensei, eu estou morto e revivi, é isso? Não, não, não. É porque a gente é o coração e a alma de Konoha, por isso que é a cor vermelha. Uh, é, faz sentido. É isso, eu vou tentar ser Hokage. Vocês querem me ajudar nessa jornada e proteger Konoha? Demorou. Bom, galera, como vocês viram, eu consegui derrotar o Golden, mas ele conseguiu fugir de última hora pro Kamui. Isso daí foi algo bem bizarro, porque o olho dele é muito forte. Mas, eu acho que o meu plano de ganhar influência aqui em Konoha tá dando certo. Até porque os dois aceitou fazer parte da minha organização. Até hoje. Tá grande. Obrigado.